É, mano, Shindolife acabou de atualizar a rework da Sengoku e um mapa novo, né? E vamos ver se veio alguma coisa a mais. Só bora abrir o jogo agora, meu parceiro. Vamos dar uma olhada pra ver se veio alguma Genkai nova. Desce lá embaixo. Sengoku Inferno. Caraca, vai ficar... 4 dias, mano. Ah, vou pegar essa Genkai, não tem nem como, cara. Vou ter que pegar, cara. Não, vou até girar aqui, Rapidovis, que vamos gastar esses 200 spins que a gente tem. Já a gente já começa como? Ah, rapaziada, quer saber? Depois eu giro pra tentar pegar. Não vou tentar pegar agora, não, cara. Verdade, lançou um novo mapa da Dunes, né, cara? Se chama Jejunes. Jejunes. Caraca, mano. Caraca, rapaziada. Conseguimos entrar aqui, mano. Mano... Caraca, mano. É tipo uma Dunes evoluída, né, rapaziada? Acertou. Tipo a areia do Gara evolu... A areia do Gara, não. A vila do Gara é evoluída, mano. Vamos colocar a musiquinha, mano. Pra ver como que é a musiquinha desse mapa. Eu não sei. Essa musiquinha tá meio que uma vibe do Egito, né, rapaziada? A musiquinha tá meio uma vibe Egito, né, mano? Nem sei se dá pra vocês ouvirem direito. Não. Ô, louco, Hell Games. Poxa, que isso, véi. Olha o modozinho da Kley. Nossa, mano. Vai ficar muito parecido quando o Deidara invadiu a vila, né, cara? Nossa, cara. Mano, muito da hora, cara. Olha essa nova vila, rapaziada. Nossa, e tem uma arena aqui no meio ainda, mano. Que da hora, mano. Nossa. Mano, tá lembrando um pouco a Roma isso aqui, mano. Ficou, tipo, com essa música ainda. Ficou, tipo, um negócio mais do Egito. Não sei por quê. Olha a entrada da vila. Deixa eu ver se tem mais... Olha, tem um lugarzinho ali, todo preto, mano. O que é aquilo? É uma caverna? É uma caverna? Por que que tá preto, garai? Poxa, eu não entendi isso aqui, mano. O louco, rapaziada. Vocês entenderam isso aqui? Rapaziada, será que tem um lugar secreto ali, cara? Mano, vamos ver. Trollei! Ah, não. É só preto mesmo. Calma aí. Ah, o louco, a Hellgame estrolou, rapaziada. Calma aí, vai saber. Tem um código... Olha ali, ó. Tem uma passagem por aqui. E tem outra passagem por aqui. Uh, suspeita, hein? Calma aí. Vamos ver. Será que tem algum lugar secreto nessa vila, cara? Não. Olha, tem as missão também, cara. Um boss novo. Jairamaki. Interessante. Uh, calma aí. Olha, lançou também, rapaziada. Dois tipos de combate arts, mano. Light Joke... Light... Jokey Fister. Jokey Fister. Age Flame Spirit, mano. Já vamos comprar, né, rapaziada? Só bora. Sem dó nem piedade. 4%. Calma aí. 4% de boss drop. Nossa, vai dropar lá no... No Jokey, mano. No boss drop Jokey. E esse daqui é o da Jairamaki, então. Aqui, ó. Da Jairamaki, mano. É esse boss aqui, rapaziada. Entendeu, cara? Ó, lançou um subjutsu novo, rapaziada. Borumaki, boss drop. Mike Staley. Ashura. Buckchute. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Mano, isso daqui tá parecendo bastante com... Eu acho que é igual, né, rapaziada? O golpe do Ashura, cara. Ele faz, tipo, uma bola. E dentro dessa bola, tipo, tem vários Rasengan, tá ligado? Ele usou isso contra o Indra, cara. No anime mesmo foi mostrado, rapaziada. Quando a luta do Indra versus Ashura. Que da hora, rapaziada. Será que lançou alguma espada nova? As bebidas veio, cara. Que basicamente são os negócios pra encher vida. Chakra e etc. Ah, spawn é em horário, é em horário, ó. Meio de 10. E a vila... Ah, é tudo na nova vila? Tudo na nova vila, rapaziada. Só bora equipar aqui, rapaziada. A Sengoku, mano. Que a Sengoku é algo que os pessoal tá curioso pra ver, né, mano? Ah, já bora ter só lá o Jairamaki aqui com a Sengoku, cara. No mínimo tem que ter uma animação da hora pra esse modo. Só bora. Ih... Ih, deixa eu louco. Eles não colocaram a animação, pô, pro modo... Pro novo modo, rapaziada. Mas o design desse modo tá muito da hora, cara. Olha isso aqui, mano. Tá doido, velho. Tá da hora demais. Muito da hora, mano. Deixa eu ver o auto-ataque dele. Normalzinho. Gasta... 35 de MD. Eu acho que é isso. Modo 2. Com o Suzano. Olha, o Suzano ficou mais transparente, mano. Deixa eu dar um close aqui mais perto. Não tem como. O Suzano ficou mais transparente. Que da hora, velho. Modo 3. Será que eu já posso liberar? Ned Sengoku. Caraca, tem um boss drop do Sengoku também, rapaziada. Que libera a forma 3 dele, cara. Depois nós temos que ir atrás dessa forma. Mas enquanto isso, bora matar o coisa aqui. O auto-ataque dele é a mesma coisa. Nós temos que testar as habilidades. Vamos ver. Não faz mais selo de mão, mano. E a área desse coisa ficou muito maior, velho. Você viu a área que chegou aqui lá, mano? Ficou muito maior. O B. Vamos usar o B. Calma aí. O counter, o counter. 20. Caraca. 40 mil de dano. Ainda deixou a Materatsu no chão. O counter. Da hora, mano. Da hora. Vamos ver. Nossa, mano. Negócio puxa, velho. Não funciona muito bem, boy. Vocês viram, né, mano? É um counter? Nossa, e dura bastante tempo, mano. Caraca, rapaziada. Esse counter dura bastante tempo. Agora vamos usar o quê, mano? Vamos usar o quê? Interessante, cara. Interessante. O quê? Tirou o quê? 40 mil de dano? E não faz selo de mão? Pelo que eu vi ali. Eu não sei se é airframe. Vamos dar uma olhada depois. 3 de 15 mil. Da hora. Nossa, nós temos que matar ele rápido. Calma aí. Vamos matar ele rapidão aqui. Ah, funciona. Tá, morreu. Droppou nada. Ainda dá pra upar a minha Sengoku. Provavelmente ela vai chegar até o level 1500, né, cara? Nossa, e minha visão, cara, ficou bem mais ampla, mano. Isso é bom pra PVP, rapaziada. Minha visão ficou bem mais ampla agora. Nossa, tem um lugarzinho aqui, cara. Caraca, olha esse lugarzinho aqui, rapaziada, que eu achei, mano. É tipo lá na Vila da Folha, cara. Ainda tem aí sala. Olha que da hora, rapaziada. Tem aí salinha e tal. Que da hora, mano. Tipo, é coisa mínima, tá ligado? Mas só que... Pra vocês verem, mano, que a Hell Games, tipo, ela se esforçou, tá ligado? Pra fazer esse mapinha, mano. Fez um trabalho da hora, cara. E eu não achei, cara, os boss drop... Tem um boss drop ali. Ali, achei, rapaziada. Achei, achei, achei. Sengoku, cara. Achei o da Sengoku, mano. Só bora. Nossa, é 2000, cara. É 2000 de level. Provavelmente ele é forte. Nossa, o bicho é forte. Toma, 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 toma. Nossa, minha vida, cara. Vou ter que pegar a Shenodoke pra solar ele. Caraca, o bicho puxou. Mano, rapaziada. O counter, ele não é só um counter. Ele é um teleporte também, mano. Agora que eu fui ver? Calma aí, mano. Esse counter, ele não é só um counter. Será que tem algum tronco por aqui, mano? Só pra me testar? Ó, rapaziada. Vamos usar... Vamos usar o counter da Sengoku, cara. Ah, é que ele já bateu em nós, mano. Mas, tipo, tudo indica que o counter também é uma... É um teleporte, cara. Porque não faz sentido o boss conseguir usar meio que isso como teleporte em mim. Mano, é um teleporte. Agora eu tenho certeza absoluta que é um teleporte, cara. Não é possível, mano. Deixa eu ver. Oxi. Só se eu mirei errado, cara. Ó, rapaziada. Oxi. Acho que tem alguma coisa errada que não está certa, rapaziada. É, ô, rapaziada. Que roubado, mano. O dele teleporta, cara. O meu não. Olá, mano. Olá, rapaziada. O counter dele, mano, é um teleporte, rapaziada. É um teleporte tipo do Sasuke, sabe? Vamos finalizar ele no soquinho, rapaziada. Será, mano? Ixi, não morre não, rapaziada. É imortal o menino, ó. Ixi, é imortal, rapaziada. Jamais ele quer ser finalizado no soquinho, cara. Agora ele morre, pô. Não é possível. Não dropou nada, cara. Que triste, mano. Mas será que a gente já liberou, tipo, o modo 3 da Sengoku? Só precisava matar ele? Vamos ver. Ned Sengoku Boss Drop. Caraca, rapaziada. Ô, o bicho é muito forte, rapaziada. Ele é muito forte e ainda... Ele ainda tem cooldown, véi, de 5 minutos, mano. Eu levei, eu acho que uns 10 minutos pra matar esse bicho, rapaziada. Uns 10 minutos, mano. Sem brincadeira, cara. Sem brincadeira nenhuma, mano. O bicho é muito forte e ainda tem cooldown de esperar 5 minutos, cara. Aí ia apelar demais da boa vontade do cara que joga. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, mano. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Meu Discord, Instagram e meu grupo do Roblox tá aí na descrição, cara. Mano, veio... Não vou falar que veio pouca coisa. Veio bastante coisa, cara, nessa atualização, mano. Esse rework que eles fizeram da Sengoku. Eu achei bem legal, mano. Esse mapa aqui ficou muito bonito, cara. Um mapa muito da hora. E, mano, só bora, né, rapaziada. Tem bastante coisa ainda pra me conseguir, né, mano. Essas duas Archer Marcial, que vai ser difícil, provavelmente, a gente conseguir. A chance de dropar, elas são 4% de chance de drop. Vai ter o Subjutsu aqui, né, mano. Que é o do Ashura, mano. Que ele está Narumaki Boss Drop. E a Forma 3, cara. Tudo indica que vai ser difícil de conseguir essa forma, rapaziada. Porque, mano, a gente demorou mó tempão, tá ligado? Pra solar aquele boss. Uns 10 minutos, mano. Bichinho é forte, tá ligado? Bichinho é forte. E eu não sei como que vai ser conseguir a Forma 3, né, cara. Vou gravar um vídeo conseguindo tudo isso. Vou testar esse rework da nova Genkai melhor em um próximo vídeo em PvP, mano. Tamo junto. É nóis. Alô. Fui.